Pessoal, boa tarde, vou tentar ser um pouquinho mais breve que os outros, pelo estender do horário, uma alegria estar aqui com vocês, desejar agradecer aos convidados que se colocaram à disposição de estar vindo aqui novamente, eu vou me dirigir ao doutor Ronaldo Laranjeira, mas se algum outro membro quiser complementar alguma coisa, será muito bem-vindo. Vou fazer quatro perguntas de forma objetiva. A primeira é dizer que essa CPI recebeu o excelentíssimo senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, Thiago Lima, e no relatório de dados apurados que apontou suspeitas de que houve a contratação de uma série de especialidades médicas e serviços de exames para o Hospital Geral de Pirajussara, referente a junho de 2020, que em princípio deveriam estar sendo executadas pela própria SPDM. De acordo com um relatório enviado, existe a suspeita de que a entidade tem servido de empresas intermediárias para desempenhar serviços que se confundem com a natureza do objeto do contrato de gestão, como é o caso, por exemplo, de exames laboratoriais, de endoscopia, radiologia e diagnóstico por imagem, serviços médicos de obstetrícia, oftalmologia, anestesia e cirurgia. Como é que vocês enxergam isso? Como explicam essa situação? Deputado, você poderia fazer as quatro perguntas, a gente responder as quatro perguntas? Pode ser? Pode ser, pode ser. É que o doutor Nassime que vai responder, ele teve que se ausentar por um minuto, você espera um minuto, é um minuto. Espera, eu vou colocar, eu vou deixar a pergunta aqui do lado, que aí também fica mais fácil para visualizar isso, caso vocês tenham perdido alguma parte dela. Não, 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 eu entendi muito bem a pergunta, está muito clara, muito objetiva. Oi? Eu não teria essa informação, quem tem, o Nassime saiu por um minuto só. O cara, desculpe, ele estava em uma emergência no final aqui. Deputado, eu li o relatório, li essas afirmações do doutor procurador, eu não concordo com essa visão de que se eu contratar um médico por pessoa jurídica, para determinado serviço, eu estou deixando de cumprir com o contrato de gestão. Porque toda a gestão da assistência, já falei isso no início, a gestão assistencial é do hospital, é nossa. Você contrata o médico, ele não vem para fazer o que ele quer naquela unidade, ele vem dentro de regras, dentro de uma cultura institucional, dentro de ter aí todo o... com agenda, ele está dentro do escopo de trabalho. Então, eu vejo essa questão em você fugir, porque todo o hospital, ele é gerenciado, todos os outros profissionais são CLT. O fato de você ter alguns hospitais, alguns PJ, não para mim, não tira o fato de que tanto faz ele ser PJ ou CLT. Isso é uma relação trabalhista só. Exame laboratorial. O exame laboratorial do Piranjo Sala é feito pelo CEAC, que é uma OS, não é feito por nenhuma empresa privada. É o CEAC, que é institucional. Eu vi aqui a relação... Eu discordo muito desta visão de que você contrata o médico, isso é uma terceirização. É uma relação de trabalho intermediada pelo mecanismo, que é legal no país, a lei das terceirizações está aí, já está aprovada. Então, nós não vemos nenhuma... Eu não vejo particularmente que isso esteja... E é uma dificuldade, deputado. Eu estava falando aqui da hemodinâmica. Foi um dos casos apontados aqui pelo Ministério Público de Contas. Esta pessoa que foi apontada aqui, ele é um médico altamente qualificado, um dos maiores hemodinamicistas que tem no país. Ele trabalhava lá no Piranjo Sala desde 2015. Agora, frente a esse apontamento, ele saiu da empresa. Uma empresa que prestava um serviço de excelente qualidade. Como é que você vai levar agora? Eu vou ter que arrumar... Você acha que é fácil arrumar um profissional dessa qualificação, dessa magnitude, com esse perfil para lá, para que ganhando o CLT? Ele não vai. Ele não vai. Não tem. Nós vamos perder o profissional. Então, há uma dificuldade muito grande em todas as áreas. Você tem profissionais altamente qualificados. Eu disse agora no NB. Nós não conseguimos. De 30 mil, só 35 eram currículos médicos. E no dia a dia isso se expressa. O médico prefere vender sua força de trabalho num contrato CLT. Essa é uma relação... É um problema, a meu ver, mais trabalhista do que de não cumprimento do contrato. E eu sou tão responsável pela ação dele, sendo PJ ou CLT. O que eu não posso dizer é que só porque eu contratei ele em PJ, agora ele faz o que ele quer, ele vai lá a hora que ele quer, ele determina nada. Ele vai cumprir as regras que estão colocadas. E todos os protocolos assistenciais que são colocados dentro para ele atender, para ele fazer, com a sua competência técnica, evidentemente. Então, eu não concordo com essa afirmação. O doutor Marconi, que estava citado, ele era um funcionário do Iansp. Do Iansp. CLT no Iansp. E a lei do estatuto, o estatuto dos funcionários públicos, não atinge as autarquias. O Iansp é uma autarquia. Então, teve vários apontamentos que a gente discorda muito. E eu não acho que a contratação, como eu disse para o senhor, o objetivo da entidade não é prover médico. A assistência não é só médica. Não é colocar o médico lá. É você dar uma assistência integral para aquele doente. Por isso, você precisa de todos os profissionais e de outras profissões. Você precisa de ter um arcabouço de gestão. Gestão clínica e gestão administrativa. Então, eu não acho que nós estamos rompendo com a finalidade, com o objetivo finalístico da entidade. E só para lembrar mais uma coisinha, deputado. Nas últimas decisões, tanto do Tribunal do PCU, Tribunal de Contas da União, conta própria, em 1923, do Supremo Tribunal Federal, é o caráter finalístico do contrato de gestão. Isso é uma discussão que eu não quero, mas é o caráter finalístico. Então, o caráter finalístico da instituição é você cumprir aquele contrato de gestão na sua integridade. Se você tem que contratar o médico CLT, e nós temos uma quantidade enorme de médicos contratados CLT, ou você vai, em determinado momento, contratar o PJ, não me parece que nós estejamos ferindo nenhum outro compromisso com o contrato de gestão e com o compromisso assistencial para aquele doente. Legal. Deu para pegar bem aí. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Nesse mesmo relatório do Ministério Público, ele aponta casos de empresas quarteirizadas para prestar serviço no Hospital Geral de Pirajussara também, cujos médicos sócios eram servidores estaduais. É o caso da... não sei se vou pronunciar correto... da Awari Clínica Médica Limitada, que recebeu um contrato aí de 340 mil reais para a sessão de equipe de plantonista. O Ministério Público vê problema nessas contratações. As empresas, para contratar com a CPDM, não tem que preencher uma declaração que seus sócios não têm relação com o governo do Estado? Vocês exigem esse documento de todos os contratados ou não? Nós exigimos e temos o documento de todos os contratados. No caso dessa empresa, são citados quatro empresas, deputado. O relatório aí, a gente pode ir. A UER, você tinha duas pessoas, Márcia Trivelato e Marcos Rocha Coelho de Souza. Esses dois, eles nunca trabalharam no Pirajussara. Eles faziam parte da empresa, mas nunca trabalharam no Pirajussara. Infelizmente, nós obrigamos agora que eles saíssem da empresa, mas eles nunca trabalharam. Quando foi feita a verificação, era do que estavam trabalhando no Pirajussara. Nós fazemos uma verificação agora, já para tentar diminuir esse risco, nós estamos fazendo com o software próprio a verificação se ele ia funcionar o público do Estado ou não. Sem entrar na discussão de mérito, porque o estatuto do servidor, ele veda ao funcionário. Então, é o Estado que tinha que fazer o seu mistério, que era controlar os seus funcionários. Mas não vamos entrar nisso. Essas pessoas não trabalham e foram retiradas da empresa. Tem o protocolo de retirada na junta comercial. Nós tivemos um período de seis meses que a junta comercial praticamente não funcionou. Está voltando agora. O outro, a card skill, é esse caso que a pessoa era funcionário do servidor, funcionário CLT do servidor, e que o servidor não estaria feito aí aos detâneos do estatuto. E ele foi retirado, mesmo assim, foi retirado da empresa e deixou de trabalhar no hospital. Tem aqui, clínica médica hospitalar, esse contrato foi rompido, foi rescindido esse contrato, não tem mais contrato com essa empresa. E aqui tem o SDC, diagnóstico de cardiologia, que é um serviço de cardiologia infantil, que é dificílimo você ter. Só que essa pessoa, Leila Abidala Mundim, ela é aposentada do serviço público, não estava ativa no grupo e também ela nunca trabalhou no Perajussana. Então, o senhor vê que a gente tenta, e aquilo que a gente evidencia, a gente tira e faz uma ação de retirada da empresa ou do servidor, apesar de eu achar que isso é uma obrigação do Estado fazer. Porque eu vou fazer dele com o servidor, não é com a... Mas é isso aí, é uma discussão. E eles assinaram a declaração. Eles assinaram a declaração. Vocês afirmam aí com tranquilidade que a SPDM não contrata mais nenhuma outra empresa que tem a servidor do Estado, então, né? Nós estamos fazendo a verificação, deputado. Isso é uma coisa permanente. Estamos fazendo a verificação. Constante, né? Constante. E toda vez que se evidencia, nós coibimos a empresa ou rescindimos o contrato ou obrigamos a empresa a retirar aquele indivíduo. Então, isso é um trabalho constante. E que é difícil. Você faz o contrato com a empresa, depois de algum tempo, entra um servidor. Como é que você tem... Como é que você consegue ter essa informação? É difícil, né? Então, você tem que permanentemente... E como eu disse, nós conseguimos agora um software que faz esta verificação. Esse cruzamento, né? Esse cruzamento e nós estamos fazendo isso. E o que tiver que ser corrigido, será corrigido. Eu tinha quatro perguntas. Uma delas já acabou sendo respondida no recorrer das outras. Só deixar a última questão. Nesse mesmo relatório que a gente já falou tanto dele aqui, aponta que a SPDM tem contrato com a CardioSkill Serviços de Pesquisa Médica desde 2018. Essa empresa, além de possuir como sócio servidor público do Estado, ainda tinha como sócio, em dezembro de 2018, um administrador da própria SPDM. Isso não mostra um conflito de interesses, uma violação dos princípios de impessoalidade, enfim? Deputado, eu volto a lhe responder. Primeiro, que a CardioSkill é esse caso que eu lhe disse que o indivíduo é servidor, seletista do Iansp, e não está subordinado aí a pessoa para princípio, pelo menos, o estatuto do servidor não atinge os funcionários das autarquias. Pelo menos o artigo 2º. Por relação a esse, eles prestam serviço desde 2015. 2015, eu queria dizer. Aliás, é uma equipe, como eu falei, me dá orgulho, porque são altamente resolutivos, trabalham de primeiríssima qualidade para o doente cardiológico infantil e adulto, que é raro você ter isso no país. e eles foram contratados em 2015, já trabalhavam em 2015, quando o doutor Carvalho, já muito doente, infelizmente, entrou para o Conselho Administrativo. Já prestava um serviço há mais de três anos, quando ele entrou para o Conselho Administrativo. Da SPDM. Da SPDM. O doutor Carvalho, um professor de cardiologia, uma pessoa altamente capacitada, já estava com câncer terminal, foi pedido, ele ia sair do Conselho Administrativo, não houve tempo nem de sair da empresa e nem de sair do Conselho Administrativo, ele logo foi internado, ficou meses internado, e acabou falecendo em janeiro de 2019, tendo aí um período que, infelizmente, não se conseguiu resolver a situação e depois ele faleceu. Então, foi isso. Foi essa a história comprovada aí, por que a gente puder. Teria sido corrigido, se tivesse estado o tempo, fundamentalmente. Tá bom, então. Obrigado. Somente agradecer novamente o pessoal pelos esclarecimentos. Obrigado, viu, senhora presidente.